Outra parceria forte é o telespectador, né? DDD33, é, nem que começaram as mensagens ainda, esses caras já estão rindo. DDD33, 99111443, vamos comigo, hein, chutelão! Boa tarde, olha só, senhoras e senhores, eu nunca tive uma foto no alto da Ibituruna desse jeito. Que moço bonito, é o Lírio dos Vales. Boa tarde, telespectadores do Balan Geral, é a Dani ali, ó. Ó, eu tardo, mas não falho. É isso aí, Dani. Hoje vem uma público pra deixar meus parabéns a um dos mais brilhantes, percebe-se, e eficiente cinegrafista do jornalismo da TV Leste, o Elton Cunha. Ó, ele, o Cunha é eficiente, o Flávio Mota, o Héctor Nascimento, o Zé Luiz Ramos, vou falar tudo que fala um aqui e as apela lá, essa só fala do fulano, né? É um dos mais brilhantes, o aniversário é dele, eu tenho que falar de todo mundo. Ciumeira danada, né, misericórdia. Voltando ao assunto, é ele que é o aniversariante. O Elton Cunha, popularmente conhecido entre nós como Cunha. Ontem foi o aniversário dele. Eu, em nome da nossa equipe de jornalismo, desejo muita paz, bênção, saúde e realizações. Parabéns que essa data se repita por inúmeros anos. Podia ter chamado a gente pro almoço ontem, né, Dani? Por que que ele não fez isso? Difícil cair um aniversário no domingo, rapaz. Quando cai, ele não chama. Tá todo mundo tranquilo, não tinha ninguém trabalhando. Fica a dica aí, Cunha. Mente brilhante. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Irani de Ipatinga, Barre Bom Jardim. Ah, desculpa. Barre Jardim, Panorama. Fui traído aqui. Manda um abraço pra minha mãezinha, Leny. Em fevereiro, completa 92 aninhos. E é sua fã. Oh, dona Leny. Aí sim, hein? 92 aninhos. Não perde um programa seu. Como sempre, a nota mil. Estamos todos os dias ligadinho com você. Deus continue te abençoando sempre, Nico. Você é mil. É. Deus continue nos guardando aqui, né? Nossa, Deus. Tem cada olho gordo aí. Sabia que é o olho gordo que faz isso na voz da gente? Não é não, rapaz. É tomar gelado, não dormir direito. É picolé, essas coisas. Próxima! Olha, rapaz. Isso é de sábado. Nossa. Eu trabalho segunda a sexta aqui na TV Leste com o Panterinho. O Panterinho foi atrás de mim. Viu minha agenda que eu ia pregar. Foi atrás de mim sábado. Ele não tá aqui não, mas ele tá lá. Tava lá. Comeu oito cachorros quentes. Depois do culto. Mas não prestou atenção em nada na pregação. Continuou o tempo todo. É. Dizer que tava em espírito de oração. Chama, ó. É. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cristiane do bairro São José, em GV. Ninguém ama mais o apresentador Nicomédias do que a Cristiane. Nem minha mãe. Alô, Dona Iracema. Tá sumida, hein? Aí, ó. Quero agradecer a você que tão gentilmente atendeu o nosso convite. Foi uma bênção ter ele em nosso meio. Também o Gama. Não foi o Gama, não, menino. Quem foi lá foi o Panterinha. Olha lá. O Gabigol. Até quando não vai, vai. É porque nós falamos do celular, Gabigol. É o Panterinha, menina. Que tava lá, né? O Gama, não. E o Gama é tão sem vergonha que viu a mensagem lá e deixou errado aí, ó. Que Deus continue nos abençoando. Agradeço também ao Grupo Geração de Adoradores da Assembleia de Deus, Rua F, São Cristóvão. A todos os envolvidos. É o nosso pastor amado Valdemar Bento. A ele aqui, ó. Fenômeno. Que sempre nos apoia na propagação do Evangelho. Deus, seja louvado em todo o tempo. Vocês são nota 10 milhões. Olha o baterista do futuro aqui, ó. Calebinho. E é que sou eu que amo bonito. Quem não gosta tem que amolar os dentes pra morder as costas mesmo, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Renato de Patinga e o meu filho Guilherme, Fendo Balan Geral. Tamo junto, Renatão. Onde é que você tá em Patinga e qual bairro? Você não falou bairro. Aí, ó. Próxima. Boa tarde. Manda um abraço pra nós. Estamos assistindo você todos os dias. Você é top. Beijos de Lauane, Guilherme e Sayonara. Somos de Nanuco e Minas Gerais. Beijo pra vocês. Aí, eu lá. Quem é que tava no ar comigo ali, hein? Alessandra? Alessandra? Nem falei boa tarde pra Alessandra. Oi, você viu? É, ela entrou com um tanto de acidente aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou Ana Paula do bairro Pérola. E esse é o Davi. Que a gente assiste todos os dias. Manda um beijo pra ele, Ana Paula. Esse Davi tem um cabelo bonito, hein? Aí, Nath. Uns tem muito cabelo, outros não tem nada. Um menino novo desse, com um tantão de cabelo desse, vocês têm quantos anos? E não nasceu cabelo até hoje? Olha lá. Olha que neném bonitão, cabelão top. Aí, Ana Paula, vou negociar esse cabelo aí pra implantar nesse rapaz aqui, ó. Não pode não arrancar lá e colar aqui? Aqui não, aí. Um beijo pra ele, pro Davi e Ana Paula. Um beijo pra vocês no Pérola. A ô, Nicomedes. Aqui é o Josué do bairro Caravelas e Patinga. Ei, Josué. Nós estamos aqui, menino, lutando, viu? Uma boa tarde pra você e toda a equipe por trás do BG. Aonde que é atrás? Quem tá aqui? A equipe vai ficar aqui atrás? Olha lá. Uma boa tarde pra você e toda essa equipe por trás. É os bastidores, moço. É que aparece o apresentador aqui, mas tem um timaço. Você é fenomenal? E é por isso que está no comando do Balão Geral. Aí falou tudo, Josué do Caravelas e Patinga. Tamo junto.